Música Muito bem, estamos de volta com o programa agora 12h43, deixa eu ler aqui uma nota da Prefeitura de Manaus Por meio da Casa Civil e a Casa Militar informou que a Central de Emergência 199 da Defesa Civil e 153 da Guarda Municipal Estão inoperantes devido ao furto de cabos da linha telefônica A operadora responsável já foi acionada para as providências cabíveis E em caso de ocorrências, a população pode entrar em contato pelo telefone, anota aí 98855 2249 Vou repetir, em caso de registro de ocorrência entre 199 e 153, você pode ligar para o telefone 98855 2249 De novo, 98855 2249 Esse é o número, não, não está não, me diria, ah tá, está ali ó É, esse é o número da Defesa Civil, está atendendo a Defesa Civil e a Guarda Municipal, tá? 98855 2249 Quero agradecer a grande audiência do programa agora, 12 horas e 44 minutos Beijo no coração, fiquem com Deus, que você tem um início de semana maravilhoso, cheio de energia e de realizações A gente encerra o programa com o meu querido Léo Lima, obrigado pela participação aqui, meu querido Obrigado aí, Márcio Paz Barreira Ó, a gente segue com o Léo, amanhã Márcio Alasmar está de volta aqui, se Deus quiser, tá bom? Beijo no coração, Léo, é com você, meu querido Vamos lá Teu perfume Quero sentir teu perfume em mim Um cheiro suave a me envolver Você me envolveu em teus braços E me fez viver Uma linda paixão Me fez viajar Sentir o teu conforto O teu amor Sentir teu coração Bater sempre junto Ao meu Deus Meu Deus Você me fez renascer